Seja sempre em posse a nossa igreja, no gesto do ministro de Palmas, ouvindo você, se focará para a sua escala de saudade, a Deus se imprimir e desejar a Deus. Colmeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, tem de piedade de nós. Colmeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, tem de piedade de nós. Colmeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, tem de piedade de nós. Colmeiro de Deus.